Então, hoje nós vamos treinar boxe na Seleção da Marinha. O Júnior que abriu as portas aqui pra mim, e eu sou e sempre serei grato a ele por toda essa força que tem me dado nessa nova fase da minha carreira. Tem sido magnífico aprender todos os dias com esses caras. É sempre dolorido, né? Sair da zona de conforto, mas é na zona de conforto que os seus sonhos morrem. Que, na verdade, é a suada zona de progresso que te leva para o próximo nível. E é onde eu busco, persigo e atraio todos os dias. Eu costumo dizer o seguinte, se você me conheceu ontem, você não me conhece mais hoje. Eu cresço todos os dias. Tá afiado no boxe. Isso aí. A dupla aí do MMA tá afiada. O MMA vai ficar pequeno pro boxe vocês. Perfeito, isso aí, por dentro, por fora. Muito bom, Dudu, muito bom. Isso.